E aí Oi pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. E, como sempre, estamos aqui para dialogar sobre as questões essenciais, as coisas que estão ocorrendo por esse mundo e que refletem no Brasil. E, claro, antes de dar início ao tema, vamos falar aí de um pouco de eleições. Ele foi nos Estados Unidos, está todo mundo aqui vidrado. Os Estados Unidos é mais importante do que o nosso próprio país para a nossa imprensa. Especialmente, antes de entrar no tema, vamos lembrar que precisamos da ajuda de vocês. Precisamos que vocês adiram à nossa campanha de financiamento coletivo através de assinatura solidária. E aí uma das ajudas mais importantes que vocês podem dar é divulgar, fazer com que a lista cresça. Vocês acham que nós somos importantes, então, poxa vida, vamos trazer gente aqui para somar a nossa audiência e para crescer. Para crescer bastante, que é incrível. Aí estamos chegando aí, gente que está ficando já... Estamos ficando íntimos, não é? A Lúcia, Mari Ramos, dizendo boa tarde. A Pâmela Burgosa, dizendo boa tarde. Aí cumprimentando todo o pessoal. Aí está cobrando a Vanessa, está dizendo que a Vanessa está sumida. Vamos levar esse recado para a Vanessa. A Vanessa está muito ocupada em ir resolvendo os nossos problemas técnicos. Ela é que toma conta de tudo, não é? Então, não é fácil. Não é fácil mesmo porque a gente... Para questões aí de alta tecnologia, a gente depende de terceiros. Nós não somos especialistas, nós somos jornalistas, não é? Não somos especialistas em informática, em essa coisa toda. Mas dependemos da informática e das redes, dessa tecnologia toda, para sobreviver, para existir. Então, a gente perde, olha, realmente a gente perde bastante tempo com essas questões da tecnologia. Hoje mesmo, aqui no meu escritório, hoje cada um está trabalhando no seu escritório, estamos fazendo as reuniões e todo o trabalho à distância. Mas hoje mesmo, nós estamos brigando com a Vivo, a Vivo que é quase um monopólio aí, comprou todas as demais, comprou aí um monte de operadoras, comprou a Embratel, comprou a Telefônica de São Paulo, comprou... Enfim, brigando com a Vivo, porque nessas linhas não funcionam. A gente necessitando aí das linhas de telefone por conta do próprio trabalho, e não funciona. Isso que nós temos aqui, está tudo cabeado com fibra ótica e tal, e eles cobram um dinheirão, como mais caro que em qualquer outro país, e oferecem um péssimo serviço, um péssimo serviço. Vamos falar de eleição, a gente tem que começar a falar lá dos Estados Unidos. Eles têm o pior sistema eleitoral do mundo. Isso que eles querem vender para a sociedade, como a democracia perfeita, o modelo de democracia, é na realidade o pior dos sistemas, é o mais excludente dos sistemas do que existe aí, pelo mundo afora. Ele é ótimo para preservar o poder das oligarquias desde a fundação do Estado, depois que se livrou da Inglaterra. O que é o voto popular? Aqui, na maioria dos países do mundo, o voto popular é soberano. Decide tudo. Democracia através do voto popular. Lá é uma simples consulta. Quem ganha não leva. Vários ganharam e não levaram. Como a última que ganhou e não levou no voto popular foi a Hillary Clinton. Mas, no passado, outros. A história desse país é incrível. Eles garantiam a manutenção a eles a um segundo escrutínio, num colégio eleitoral, integrado por representantes dos Estados da União. Ainda assim, se houver qualquer surpresa, a decisão final fica para a Suprema Corte. De justiça aqui também é ali o supremo poder das oligarquias. Até hoje, eu estava acreditando piamente na vitória do trupe, na possibilidade da vitória do trupe. As coisas agora parecem que estão mudando. Bom para os diantes, bom para os brasileiros e os irmãos latino-americanos. Sem dúvida. A percepção... Como eu vejo isso, a percepção da sociedade estadunidense que a eleição de 2016, que elegeu o Trump e elegeu também uma maioria republicana, foi através de fraude, manipulação das redes, compra de votos. E essa percepção despertou a maioria democrática. Tem a ver também com as grandes mobilizações que levou as massas às ruas. para dizer um basta ao racismo, à xenofobia, principalmente contra a violência do Estado. A violência do Estado sobre os manifestantes. É a violência histórica. Então, veja o grito de guerra dessas manifestações. Vidas importam. negros, vidas importam. Esse grito está esbarrando em mais de 200 mil mortos pela Covid-19. Vidas importam. fez com que muita gente fosse votar. Lá o voto não é obrigatório. Muita gente foi votar. Votar contra isso. contra o governo que está matando gente. Não só matando gente através da violência policial, mas matando gente pela negligência, pela inculia com que está enfrentando a pandemia. mas, para esse voto popular aí, o Biden já tem mais de 20% sobre o Trump. Vai ser de lavada aí, igual aquele 7 a 0 nosso. mas o bilionário e turbulento Trump, ele manifestou várias vezes que não estaria disposto a entregar o poder. Os democratas, olha, eles conseguiram, nesse período aí, nesse quadro, eleger mais senadores onde eles tinham minoria. Eles têm maioria na Câmara. E parece, segundo aí, meus amigos lá, parece que já estão com a maioria dentro daqueles 538 votos do colégio eleitoral. Então, a situação realmente ficou mais tranquila para os democratas voltarem à Casa Branca. ao bilionário, ao trilionário e truculento Trump, o que lhe resta? Ele ainda tem duas alternativas. Uma, apelar para a Suprema Corte e outra, mobilizar as forças armadas. aí, um homem a cabal, um homem a cabal. Aí, mas, isso seria, mesmo a situação, mesmo movendo a Suprema Corte, é um golpe, um golpe, um golpe no mais puro estilo republicano bananeiro. Então, é um risco que eu acho que não vai ocorrer. Até as revistas científicas, que nunca se meteram em política, estão dizendo que vidas importam. Duzentas mil mortes ou tem um responsável por não dar respostas corretas. Então, Bidem, falta o quê? Menos de uma semana, não, pouco mais de uma semana, dia três, aí. Bidem conquistará a Casa Branca. Trump e seu clube de trilionários entregarão o poder. E tudo como dantes no quartel de Abrão. conhece esse ditado português? A potência decadente continuará esperneando e nessas sacudidas poderá causar ainda muito dano para a humanidade e também para o próprio povo estadunidense. Veja, veio aí um emissário do governo do Trump e diz que os Estados Unidos querem livre comércio com o Brasil. Isso é os Estados Unidos que querem. Republicano ou democrático? Isso. Isso será, anotem, isso será o fim ou se preferirem será o começo de um grande Porto Rico, uma bandeira, uma estrela a mais, uma estrela a mais na bandeira dos Estados Unidos. Eu lembro a frase do Fidel Castro, Jamais seremos uma estrela a mais na bandeira dos Estados Unidos. E Cuba desde 1800, quando ainda na guerra da Espanha, os Estados Unidos ocupou Cuba querendo transformar Cuba numa colônia como fez com Porto Rico. Mas Cuba os cubanos resistiram. E nós vamos resistir? E nós vamos resistir? Vamos estar contentes de ser uma estrela a mais na bandeira dos Estados Unidos? Eu acho que tem muita gente que sim, viu? Muita gente lá, o Cornélio Procópio e tal, lá em Minas. Tem muita gente aí que tem propriedade, gente aí poderosa do judiciário, tem propriedade em Minas e tal. Estão loucos para serem estadunidenses, né? Para serem americanos. Mas nem tudo são nem tudo é coisa ruim. há um saudável influxo das máscaras. Está havendo nas Américas, em todas elas, um saudável influxo das máscaras. As manifestações da vida nos Estados Unidos, vocês estão lembrados, recentes, motivadas por quê? Pela violência policial, o racismo explícito, racismo do Estado, racismo institucional, que mata os negros, que confina os latinos em campo de concentração, expulsa do país. isso. Essas manifestações foram e são políticas. É gente jovem, isso a maioria, mas tem lá muita gente de todas as idade. Você vê, essa juventude, quando passa nas casas, as janelas se abrem e aplaudem. Então, essa gente está dizendo um basta a violência e quer uma sociedade mais justa. os argentinos tinham programado o comemorar o 17 de outubro, dia da dignidade peronista, através das redes. Eles pretendiam mobilizar um milhão de gente virtualmente, mas não deu certo. Ninguém aguentou. Um milhão ocuparam as ruas. festa magnífica de civilidade, de unidade em torno das propostas do peronismo. Isso aí que está faltando aqui no Brasil. Unidade em torno de uma proposta. A Argentina foi para a rua para dizer basta ao neoliberalismo. Já tinha dito basta no voto colocando o Fernandes e a Cristina, mas eles vendo aí que já há conspiração em favor de um golpe, estão conspirando para derrubar o governo, está aí na rua explícita a mensagem aos golpistas que querem a volta na hegemonia do capital financeiro e dessa agroindústria predadora exportadora. Então, a Argentina foi lá na rua a divertir. E, veja, esse povo e esse governo peronista, latino-americanista e solidário, eu sei que eles são solidários porque vivi, sobrevivi em função da solidariedade desse povo. Cadê? Terceiro Mundo nasceu na Argentina. A gente conhece bem esse povo. E, hoje, eles são o apoio com que os bolivianos podem contar. Situação difícil a do MAS, o movimento ao socialismo que acaba de ganhar a eleição. Muito mais que isso, muito mais que ganhar a eleição, eles reverteram um golpe armado pelos inimigos de sempre. La rosca, como eles dizem, é a oligarquia retrógrada. fascistas, os governos brasileiros, estadunidenses e de Israel. Eles que protagonizaram o golpe contra o governo do Evo Morales. princípio elementar de todas as guerras, desde o tempo chinês, como não me lembro o nome dele agora. Primeiro, conheça o inimigo, suas fortalezas e fraquezas e, então, prepare-se, planeje o combate. Evo Morales sabia e conhecia quem era o inimigo. Quando ele tomou posse, a primeira vez que ele tomou posse, ele conseguiu reduzir o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos ao mesmo número de funcionários da Embaixada Boliviana lá e expulsou o pessoal da DEA, o Drug Enforcement Department, o departamento lá de perseguição às drogas, e expulsou os agentes da CIA. E, com isso, ele se manteve mais de um mandato de ir executando um projeto nacionalista, desenvolvimentista. Mas, aí, negligenciou? Não depurou o exército dos agentes infiltrados? Não tomou conta da inteligência? Foi surpreendido por um golpe? Ali, que, pô, até nós, aqui no Brasil, sabíamos que o Brasil estava conspirando e que Israel estava conspirando através das denominações neopentecostais, através das embaixadas, descaradamente, e os Estados Unidos, descaradamente, patrocinando as manifestações golpistas. Então, temos que ver aí, o mais, tem que fazer um exame acurado do que aconteceu, para não deixar que isso se repita. Estou muito preocupado porque eu sei que o Brasil já está conspirando contra o governo que nem sequer tomou posse ainda. Farão tudo para enfermizar a vida desses índios. Entendeu? É. Como dizem lá os crucenhos, aqueles que tomaram o palácio queimado, expulsamos esses índios daqui, expulsamos a Pachamama e agora colocamos a Bíblia no... A Bíblia voltou para o palácio queimado. O palácio queimado é o palácio presidencial. Então, veja, é assim que eles acham que há uma classe média poderosa lá na Argentina, lá na Bolívia, que também se refere assim, despectivamente os índios, os índios caramba, os índios é uma civilização, uma cultura milenar muito mais antiga e que foi muito mais rica do que as civilizações da Europa. Perderam a guerra porque não eram povos bélicos, não tinham a pólvora e nem os cavalos. a força dos conquistadores eram as forças superiores, então, submeteram esses povos. Mas você vê nas manifestações, hoje, lá na Bolívia, eles não nos colonizaram, as cholas, as índias, com suas pojeiras, andando na rua, eles não nos colonizaram. E nós voltamos ao poder. Puxa vida, temos que ajudar, temos que ajudar esse povo aqui. Antes de terminar, passar palavra para vocês, aqui no Brasil, a última, a última, é demais, não é? E eu fico me perguntando o que leva um general a se submeter a um capitão que não é nem capitão, veja o seguinte, ele era tenente do exército, foi retirado, então, quando retiram, eles retiram uma patente acima. Então, o tenente saiu para a releva como capitão, é assim que funciona. o capitão sai como coronel, ganhando como se nativa estivésio. Todos eles ganhando como se nativa estivésio. E hoje nós temos 2.800 impostos de primeiro e segundo escalão do governo, ganhando um posto acima e ganhando também como membro do governo, com duplo salário, dizendo que eles são os que combatem a corrupção. Mas vidas importam e a vacina chinesa não serve. Tem uma briga boa aí, briga de gente grande. O Dória parece que deu ultimato para o Bolsonaro. como que não sei se o governador pode dar ultimato para fazer. Não sei como funciona isso. Mas é realmente incrível quando a gente está num beco sem saída em que a cuia dos governos é mais letal do que o próprio vírus. E a economia também sem nenhuma perspectiva senão de obedecer subisso às regras do FMI, a ditadura do capital financeiro. Então é isso. Vidas importam e o capitalismo essa ditadura do capital financeiro e do pensamento único mata mais do que todas as guerras e epidemias da história. Essa é que é a verdade. Mesmo porque o capitalismo para desenvolver é quem faz a guerra. São guerras de conquista. para conquistar mercado, gente, trabalho escravo, matérias-primas. Vamos ver aí o que temos a esse Gabriel Duarte. Boa tarde a todos. Partiu para o diálogo? Ainda bem, não é? Estava falando demais? Não, meia hora, meia horinha, eu tenho direito. Agora vocês têm meia hora para vocês. Os estofados unidos vencem sonhos vazios, não é mesmo? é isso aí, André Ribeiro. Vamos ver. Ana Laura, o que você pensa da Coronavac? Ela deve ser obrigatória? O que resulta a posição do... Pois é, sobre isso que eu terminei minha fala. Vem o seguinte, essa vacina é produzida no Butantan. O Butantan é referência mundial em matéria de vacina. É, referência mundial em matéria de vacina. e no Brasil, histórico. Soros antiofídicos do Butantan são utilizados no mundo inteiro. Então, as vacinas que todo ano eu e minha mulher tomamos contra a gripe, contra a pneumonia, tudo isso é produzido no Butantan. E, do outro lado, nós temos lá no Rio de Janeiro a Fiocruz, que também é referência mundial. Então, obrigatória ou não, a hora que essa vacina estiver disponível, claro que nós vamos tomar essa vacina, porque estou com o saco cheio de não estar com a vida normal, a vida que nós estamos levando não é uma vida normal. Então, vacina, quanto mais gente vacinado, melhor, não é? Então, vacina com os outros também. não adianta só eu me vacinar, precisa que todos se vacinem, porque quanto mais gente estiver vacinada, menos chance a gente tem. E, com essa história aí de algumas denominações religiosas, se colocar contra a vacina, está fazendo com que enfermidades já totalmente erradicadas voltam. está voltando aí, está voltando sarampo, está voltando malária, não, malária é endêmica, mas por falta de vacinação. Vamos ver aqui o que mais. A Luciana, que diferença da eleição contra Hillary Clinton para de agora? As pesquisas também não diziam que Trump ia perder naquele ano? Não, as pesquisas diziam que Trump ia perder no voto popular, mas a gente sabia que ele tinha maioria no colégio eleitoral. Eles fizeram essa maioria em conluio, inclusive, com a Cambridge analítica e tal. Aí elegeram também a maioria no Senado. vamos ver que Mariana Peredeca, América Latina parece estar dando uma guinada, mas por que o Brasil ainda não está nessa mesma onda? eu estou tentando chacoalhar dentro das minhas possibilidades tentando chacoalhar. Vocês aí, vocês têm que fazer sua parte, cada um de vocês tem que fazer sua parte, chacoalhar com o seu vizinho, com os seus amigos, com os seus colegas, com a sua família, para que comece essa onda. E nós temos história de povo na rua impondo a sua vontade. aquilo duas pessoas na rua leva porrada, dez pessoas leva porrada, cem pessoas continuam apanhando, mil pessoas já ficam um pouco mais difíceis, dez mil pessoas fica mais difícil ainda, um milhão, um milhão, não tem como eles reprimirem. Um milhão é uma festa, e que saudades daqueles comícios de um milhão de gente no Vaso Anhangabaú, um milhão de gente lá nos fundos da Candelária, no começo da Unida Brasil, no Rio de Janeiro, um milhão de gente. Diz aqui a América Latina, bom, já vimos a da Lívia, o golpe na Bolívia foi o golpe mais culto da história da América Latina. Por que o brasileiro não reagiu assim? porque o nosso povo está bem alienado, está apático, está saco cheio, mas nós temos que dar uma injeção de ânimo nesse povo para que ele imponha a sua vontade. e eu sei que a vontade desse povo não é isso que está aí. Vidas importam. Nosso povo é solidário, nosso povo se importa com a vida. Aqui vamos o Alberto Suassuna vai morar e vai voltar para a Bolívia agora. Você acredita que ele ganhará algum cargo no governo Arce? É o seguinte, eu assisti ontem uma entrevista dele em que ele diz, claro, ele vai voltar para casa e que o lugar dele é lá na Cochabamba tropical, lá na terra dele, o Chapari, para organizar o povo e, claro, apoiando o governo, apoiando o governo o Arce, por sua vez, também deu uma entrevista que também diz que não tem porquê o Evo participar do governo dele, vai ser o governo dele, governo Arce, com o apoio, claro, do mas e do grande líder do mar, que é o Evo Morales, uma figura realmente fantástica. Então, Luiz Longe, o que muda no Brasil e no... Ah, não muda quase nada. esse governo de ocupação nosso aqui fica pendurado na broxa, não é? Mas, como projeto hegemônico nos Estados Unidos, não muda nada. Democrata, o republicano, como eu disse, continua tudo como Dantes no quartel de Abrantes. O status quo fica sempre preservado, que muda um método ênfase, não é? Esse aí está enfatizando mais o combate com a China, o Bidin vai arrefecer um pouco mais essa política de disputa de mercado pelos produtos e vai continuar tudo a mesma coisa. Essa ideia de fazer que o Brasil seja... Se quiser fazer o mercado livre com o Brasil, que é uma ideia absolutamente suicida, não é? Como eu disse, vamos ser uma estrela a mais da bandeira dos Estados Unidos. Então, essa ideia continua. E que republicanos ou democratas e Bidem ou Trump, veja, nós temos que cuidar de nós. Temos que cuidar de nós. Temos tudo para ter uma potência soberana, independente, tudo. Isso aí, Diego Casagrande, dizendo que o Brasil é uma dessas bandeiras dos Estados Unidos. Vai ser se não houver uma reação do povo. Vai ser se não houver uma reação do povo. é incrível, incrível. Suque, Siqueira, os Aécio e os Neves da Argentina estão querendo convocar o clima de guerra permanente como foi aqui. Exatamente. Por isso, no dia 17, aí o povo falou, não vem que não tem, não é? Isso que está faltando aqui e é isso. O povo dizia, não vem que não tem. Não tem. E aí? Está relaxando aí o negócio da pandemia? mas não está ampliando a consciência. Aqui, a Carolina Ruti, do PSOL Rio de Janeiro, foi uma grande vitória. Estou surpresa que os golpistas deixaram as eleições seguirem normalmente. era muito difícil não deixar, mesmo porque eles não têm solução para a grave crise econômica que eles mesmos se afundaram. Então, eles não têm, entendeu? Eles não têm solução para a grave crise econômica que eles mesmos se meteram. Então, eles estão aí esperando que as coisas voltem à normalidade, mas estarão conspirando desde o primeiro minuto. Estarão acumulando forças para perpetrar novos golpes. História da Bolívia. Tem mais golpes, tem mais governo de golpe do que governo legitimo na história da Bolívia. Teve uma época que eu estava por ali em menos de cinco anos. Em menos de cinco anos, teve, acho que, quinze presidentes da Bolívia. e, assim, depois, vem três anos de calmaria, quatro de calmaria, e aí, depois, outra vez, aquela instabilidade, o golpe atrás de golpe. E o período mais longo foi, democrático, foi esse do Evo Morales. Foi esse, o período mais longo de democracia na Bolívia, foi esse. E, por isso, me surpreende que eles, no poder, tenham sido surpreendidos por um golpe pelos mesmos inimigos de sempre. Eles têm os mesmos protagonistas de sempre. Não muda. A técnica não muda. Eles têm mais parafinagem e eletrônica hoje, mas as técnicas são as mesmas, de volta no estado, não muda. Os personagens são os mesmos. São lá os agentes da CIA, os agentes econômicos, são os pessoal das embaixadas, o pessoal da DEA. Bolívia é muito importante porque produz a folha de coca. É a grande produtora de folha de coca. E, pô, hoje, uma boa parte do PIB mundial é o tráfico de drogas. E quem manda no tráfico de drogas? Exatamente os Estados Unidos, que é o maior traficante porque é o maior consumidor. Então, diz o Rafael Gomes, o Brasil não cumprimentou o Luiz Arce. Onde foi parar a diplomacia do Brasil? Foi parar nos Estados Unidos. Onde foi parar? Onde foi parar o estado maior das forças armadas brasileiras? Está lá, no comando sul dos Estados Unidos. Inclusive, eu estava pensando aí, quando o Bolsonaro vetou, anulou uma determinação que um general, já que é o general ministro da saúde, o general ministro da saúde diz que vamos comprar 40 e poucos milhões de vacinas do Butantan. Esse general obedeceu ordem de quem? De um capitão ou de um estado maior situado lá em Miami, que é o comando sul dos Estados Unidos? Tenho minhas dúvidas. Foi o Bolsonaro que lhe mandou não comprar a vacina do Butantan? Ou foi o povo? Pensa nisso, gente. Pensa nisso e vamos que vamos. Podemos continuar admitindo que nos transforme numa bandeira, como é? Numa estrela a mais da bandeira dos Estados Unidos. Eu tenho minhas dúvidas. Eu sou capaz de ser quem deu ordem para o general. para o general obedecer. Foi outro general, um general com mais estrela que ele. O companheiro do nosso general que está lá no comando sul dos Estados Unidos, as ordens lá de um almirante caminhando no nome dele agora. É isso. O que faltou no Brasil para evitar o golpe contra a Dilma? Isso, eu já escrevi bastante sobre isso. Faltou inteligência. Inteligência de Estado. Faltou informação e contra informação. Percepção do conhecimento do inimigo. Eles assumiram o governo. Preste atenção. Assumiram o governo, assumiram o poder. a grande diferença. Mas assumiram o poder. Vamos ver aqui eu acho que Hugo Lould em Andertal. Qual é a expectativa da relação entre Bolívia e o Brasil agora? Brasil vai conspirar como fez antes. Vai continuar com o seu papel de conspirador. Vai dar dinheiro botar lá os agitadores. Já tem bastante agitadores lá. Essas denominações pentecostais que estão lá. Que levaram a Bíblia para o Palácio Teman. isso tudo é uma armação. A relação o povo nosso é que tem que apoiar. Nosso povo é que tem que apoiar o povo boliviano. E aqui diz a Lúcia Mari Ramos você acha que o Boulos e a Irandina conseguirão crescer o suficiente para chegar no segundo turno. O PT está atrapalhando lançando o fraco Gilmar Tato. Isso é uma opinião de muita gente. Eu confio que a Irandina e o Boulos eu sou hierarquia irandina e depois o Boulos que ainda que aí digamos assim hierarquia moral a Irandina é uma guerreira que está com 86 anos e o Boulos é um guerreiro que está com o discurso certo com as mensagens corretas com a proposta com proposta aqui de administração e o PT o PT é o é o maior partido na Câmara e tudo e não pode estar fora de uma eleição principalmente de uma eleição da capital mais importante do país o orçamento da capital de São Paulo é o terceiro orçamento do país perde o orçamento do Estado de São Paulo e o orçamento da União isso aqui é quase que administrar um país eu entendo que o PT não podia ficar fora dessa disputa mas vamos ver aí o Gilmar não foi a melhor escolha do meu ponto de vista mas cada um diz a Pamela se eu acredito que no Brasil podemos ter outro golpe caso voltemos ao poder eles nunca isso não é eles nunca vão parar com o golpe sujo é uma afirmação já vou ter que encerrar por causa da hora e porque eu tenho um outro compromisso pessoal eu agradeço a atenção peço reiteradamente e peço encarecidamente que façam assinaturas solidárias apoiem a nossa campanha de apoio solidário enfim e fiquem aí com o meu comercial do livro fiquem com o comercial do meu livro Resistência e Amnistia e até terça-feira tudo bem domínio jo того o o o o o l o o o o Amém.